Hoje você vai aprender. Hoje se trata da parte 2. Se você viu a parte 1 sobre Duartina, sobre São Paulo, sobre as catástrofes que estão acontecendo, simplesmente o telhado desabando, prédio desabando, né? Se você viu aquele vídeo, hoje nós vamos falar sobre a Black Pill, meu irmão. A coisa que é pesada. Esse vídeo, eu vou só falar uma coisa pra vocês, assista esse vídeo, porque esse é um daqueles tipos de vídeo que pode não estar no ar, tá? Pode ser que passe um minuto, dois minutos, cinco minutos, dez minutos e não esteja no ar. Por quê? Porque aqui nós vamos falar sobre uma coisa lendária, tá? Então assim, o assunto aqui tá encravado. Se você não viu no canal Aberta Voz a parte 1, assista. Termina de assistir aqui e vai lá assistir. Mas basicamente nós precisamos falar de um assunto. E claro, se você quiser participar do nosso grupo, nós temos um grupo de remanescentes, um grupo de pessoas que querem montar a mão chave, um grupo de pessoas que estão empreendendo, nós temos um grupo. Se você quiser participar, é através do conteúdo Prêmio, tá? Aqui no Seja Membro do canal, eu vou tentar trazer algo parecido, mas por enquanto não vai ser agora. Eu estou gerenciando um grupo lá no Telegram. Eu não tenho tempo pra gerenciar dois grupos. Então, eu vou trabalhar em cima do grupo no Telegram e quando o grupo estiver bem alicerçado, aí eu tento abrir um grupo aqui, alguma coisa aqui. Pelo menos as lives pra vocês trocarem ideia. Mas por favor, participe do conteúdo Prêmio, tá? Mas aqui no Seja Membro, nós vamos ter alguma coisa mais ou menos parecida, tá? Mas por enquanto no Seja Membro eu estou trazendo os cursos, tá bom? Bom, falando disso, o que eu preciso trazer pra vocês? Nós falamos sobre as mudanças climáticas e sobre essas catástrofes que estão acontecendo no mundo inteiro. Transformador estourando, nós tivemos um prédio, prédio não, um tipo de monumento que caiu. Então, assim, muita coisa está mudando no mundo, né? E isso tem a ver com a inversão parada por ouro magnética. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo esquece desse pequeno detalhe. O que é o campo eletromagnético da Terra? O campo eletromagnético da Terra é uma barreira. O campo eletromagnético da Terra é uma barreira pras coisas que estão fora da Terra. E as coisas que estão fora da Terra estão entrando. Estão entrando na Terra. Ok? Por quê? Porque o campo magnético da Terra está ficando mais fraco, logo eles conseguem entrar. E os poderes celestes serão abalados. Então, praticamente, com o campo magnético da Terra sendo desacelerado, ficando enfraquecido, como já nós trouxemos essa notícia aqui no canal, principalmente em cima do Brasil, simplesmente esses seres estão entrando. E eles estão entrando pelo Brasil. Que maravilha, que maravilha, né? Então, praticamente, com o campo magnético enfraquecido, esses seres entram no nosso meio. E aí, nós estamos vendo casos de orbes de luz. Meu irmão, você sai à noite no Brasil, você olha para o céu, você vê essas porcarias mexendo. Já está aí descancarado, já. A gente está falando sobre esse assunto aqui. Porém, nós precisamos falar sobre isso aqui. Sobre a nova Parará-Pururu variante. Que o nome dela é o quê? Olha só. Parecida com o Macron. Parecida, né? Mas olha que coisa interessante. Isso aqui é um cartaz, ok? Se não me falha a memória, eu posso estar errado. Foi em 1969. Eu posso estar errado, talvez seja mais antigo. É um cartaz, se não me falha a memória, foi uma peça de teatro, um filme, não me lembro, tá? Que basicamente é o seguinte. Olha o nome, olha o nome. Não há nada novo. Tudo se repete. E qual que é a porta desse cartaz aqui? Qual que é a porta desse cartaz aqui? É uma obra de ficção, olha só. Deixa eu abrir isso aqui pra você ver, ok? É uma obra de ficção, deixa eu voltar aqui, tá? Científica de quadrinhos, ok? 1963, no qual uma variante de alienígena assume o corpo de um terráculo para descobrir nossas fratezas. Olha só. É uma obra de ficção científica, ok? Beleza, né? Qualquer mera semelhança com a realidade é casual, né? Olha só. De 1963, no qual uma variante alienígena, é o que tá dentro dessas porcarias, tá? Assume o corpo de um terráculo para descobrir nossas fraquezas. Ou seja, essa nova pode ser até alienígena. Tá entendendo a situação? Quando eu falo que nós estamos vivendo a terceira, parará, paruru guerra, parará, paruru mundial, ninguém acredita, meu irmão. Olha, se uma não resolveu, duas não vai resolver, três não vai resolver, quatro não vai resolver. Só que aí aparece supostamente a quarta, né? Quarto problema. Aí vem a quarta picadinha. Meu irmão, uma pergunta pra você aí dos senhores da picadinha. Uma pergunta pra você. Olha só. Então essa parávose aqui é o quê? Os alienígenas, eles injetam uma coisa no ser humano para descobrir a sua fraqueza. Que maravilha. Não parece com as coisas que nós estamos vivendo hoje? Outra coisa. Olha só. A palavra, essa palavra aqui, ela tem relacionada a uma língua semítica, ok? Uma língua semítica, né? Cananeu. O que significa, se não me falha a memória, a palavra significa plano do diabo, tá? Se não me falha a memória, né? Ela tem uma simbologia como plano do diabo. Essa palavra, que é a nova variante aí, tá? Ela tem esse nome. E olha que coisa interessante. Você vê aqui, olha só. Essa era uma variante, ok? Essa era uma variante. E agora nós estamos nessa variante aqui, ó. Olha bem. Era essa variante, agora nós estamos nessa variante. Não é verdade? É verdade. Olha que coisa interessante. O seriado escancarado na nossa cara o tempo inteiro. O tempo inteiro o seriado escancarado na nossa cara falando a próxima Pararapururu variante. Olha pra você ver. O seriado que explodiu no mundo inteiro fez um enorme sucesso o tempo todo escancaradamente nos avisando de algo. Não nos avisando, mas a elite mundial. Inclusive esse seriado é de elite mundial. E olha só. Basicamente os caras falando aqui. Que coisa, né, meu irmão? É rir pra não chorar. E aí, meu irmão? Olha que coisa interessante. Pra você ver, até mais ou menos uma ideia, olha só. Eles já estão segregando as pessoas, olha só. Eles estão colocando grades. Colocando grades. De um lado as pessoas que se contaminaram. De um lado as pessoas que não se contaminaram, né? Pra eu não poder falar o que eu quero falar aqui, olha lá. Estão colocando grades, olha. Meu irmão, as cidades, elas se tornarão um inferno. O campo terá perseguição. O campo terá problemas. Ninguém será isento de perseguição. Porém, comparado com as cidades. Meu irmão, olha pra você. Isso aqui foi na Romênia, tá? Olha só. Exatamente como foi na época do bigodudo. Eles separavam pessoas. Mesma coisa. Mudou nada. Só que eu preciso dizer pra você que em 1943 houve uma redução populacional. Né? Muitas pessoas morreram, né? E não foi por causa de tiro, né? Eu não posso explicar aqui. Então, basicamente, olha o nível que as coisas estão chegando. E aí, meu irmão, olha só essa mensagem aqui. Alguém soltou essa nota, tá? Olha só. Do Exposed. Por que o mundo vai acabar no sétimo Tararau Taruru? Nós estamos no quatro. Dizem que vai acabar no sétimo, tá? Olha só. Que está realmente por trás disso aqui. Quem está por trás disso aqui é a elite mundial e é os extraterrestres, né? Essa é a verdade. Só que esses extraterrestres são demônios, né? São anjos caídos. Pois é. Então, é uma elite mundial com anjos caídos por trás disso. Essa é a verdade. Só que nós estamos no quarto. Ok? Pode ser que acabe no sétimo, no nono, não sei. Mas basicamente é o seguinte. Já está estranho. Está estranho. Estranho demais. As pessoas não estão percebendo a gravidade do problema, né? E assim, as pessoas não querem entender. Não querem entender o nível das coisas, a insanidade que nós estamos vivendo. Então, você vê. Uma obra de ficção científica já relatava que uma variante extraterrestre era infiltrada nas pessoas para descobrir a fraqueza das pessoas. Aí, olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Adivinha só. Adivinha só qual filme é esse? Existe um filme, ok? Que as pessoas não podem ver, ok? Senão elas vão ver os demônios. Esse filme fala que existe algo dentro das pessoas. Olha só. Esse filme, com a Sandra Bullock. Olha só. Ele fala que existe algo que está dentro das pessoas. E isso que está dentro das pessoas são as suas piores fraquezas. E essas fraquezas são usadas contra elas mesmas. Então, olha para você ver. Inclusive, o livro do Bird Box, ele fala que foi um ataque demoníaco. No filme, dá a entender que é extraterrestre. Mas no livro, no romance, fala que foi demoníaco. Foi demônios de outras dimensões. Fala que os demônios de outras dimensões chegaram no mundo e tacaram esse vírus nas pessoas. Que faziam que descobriam o pior medo da pessoa. E por consequência disso, a pessoa parará por urus se, má, parará por urus, tava. Ok? Então, esse é o filme chamado, tá? Para você ter mais ou menos uma ideia do que está rolando aí, ok? Pois é. Aí, depois desse filme, nós temos isso aqui, olha só. Importante eu falar isso aqui. Deixa eu fechar essas guias aqui. Nós temos isso aqui, ó. Mesma história. É uma obra de visão científica em quadrinhos, ok? Lembrando você de novo, ok? De 1963. E no qual uma variante alienígena assume o corpo de um terráculo. Variante alienígena assume o corpo de um terráculo para descobrir nossas fraquezas. Lembre que os anjos não vieram da Terra. Logo, eles são alienígenas, tá? Só os da Terra são os terráculos. O resto é alienígena. Até anjo de Deus é alienígena, tá? Porque não veio da Terra. Qualquer coisa que não veio da Terra é alienígena, tá bom? Inclusive, Adão e Eva nem vieram da Terra. Eles vieram do Éden. O Éden não ficava na Terra. Depois veio a Serra na Terra. Ele ficava em cima da Terra e se ramificando. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos complicar a vida das pessoas aqui. E aí, olha só. Inclusive, a retratação desse nome significa pano do diabo, tá? Essa é a exemplificação desse nome. E o diabo também não é. O Lúcifer, o diabo, coisa ruim. Ele não é humano. Logo, ele também é alienígena. Porque ele não vem da Terra. Ele não nasceu na Terra. Aprenda essa redpill. Ele não é humano. Logo, é evidente que ele é um alienígena. E ele vai querer nos sacanear. Tá entendendo? Esse é o nível que nós estamos vivendo. Essa é a redpill que nós estamos vivendo. E isso está se transformando. Aí eu falo com as pessoas. As pessoas não estão entendendo. E é evidente que isso aqui foi algum projeto militar, alguma coisa. Irmão, o mundo está mudando. É o que nós estamos falando. Eles atacam as pessoas sem as pessoas perceberem. Então, assim, qual que é a conclusão que eu quero falar pra você? Nós estamos na quarta. Dizem que a sétima vai acabar com o mundo. Eu não acho. Eu acho que, assim, eles precisam de seres humanos na Terra. Porque sem seres humanos na Terra, Deus vai lá e erradica com tudo. Então, eles precisam de seres humanos. Ah, por que Deus não intervém? É que é simples. A maldade humana. É o que eu estou falando 500 vezes aqui. O ser humano, ele vai pra balada. É rabo pra cima, rabo pra baixo. Você quer que Deus se interfira mesmo? Deus vai interferir pelos remanescentes. Se você é um cara que acredita em Jesus Cristo. Que você ora. Que você se policia. Não faça putaria. E você é um cara que realmente está entregando sua vida pra Jesus. Ele vai intervir por você. Mesmo que você morra, você estará no paraíso. É isso e ponto final. Agora, o cara vai lá pra balada, não sei o que. Ah, quer a proteção de Deus. Ele se afastou de Deus. O mundo se afastou de Deus. Logo, as trevas começam a se aproximar. E é o que aconteceu. As trevas se aproximaram. De fato, as trevas se aproximaram. Nós estamos vendo uma maior incidência de obras que vêm de anjos caídos. No céu é escancarado. Junto com eles, nós estamos vendo novas pararapururu variantes. E agora, por consequência disso. Que maravilha. Porque as pessoas estão se afastando do Criador. Só que lembre-se você, lembre-se você, tá? Vamos ver se aparece aqui, né? Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Lembre-se você que eles já tentaram, eles já tentaram dominar o mundo. Em 1561. Eles não conseguiram. Não conseguiram. Por quê? Porque Deus interviu. Só que quando esses seres tentaram intervir o mundo em 1561, a grande e esmagadora parte dos seres humanos na Terra acreditavam em Deus, em Jesus Cristo. E logo todos eles clamando a Deus, Deus interviu e derrubou todas essas naves. Olha a quantidade de orbes, olha a quantidade de nave que caiu nessa batalha de Nuremberg. Olha a quantidade de nave que caiu. Então, basicamente, a oração intercede até mesmo pelos injustos, tá? Então, assim, se você orar, meu irmão, você não faz ideia do poder que isso tem. Deus manda os anjos nos proteger. Tá? Aí, naquela época que eles tentaram dominar o mundo, em 1561, as pessoas clamaram ao Criador. E é evidente, né? Olha só, as naves foram abatidas. Agora, a minha pergunta. Será que dessa vez vai acontecer o mesmo? É uma pergunta. Será que dessa vez, com essa sociedade de TikToker, né? Inclusive, deixa eu colocar isso aqui. Influenciadores. Olha só, coisa maravilhosa. Toiletok. Olha só. Você acha que realmente vão se intervir? Vão se intervir com a pessoa? Olha aqui, tudo pela fama. Tudo por dois reais do Quai. Os famosos dois reais do Quai. Vale a pena você destruir sua vida, a sua imagem, bebendo da privada por causa de dois reais do Quai. Que maravilha. Olha só. Bebendo da privada, tudo por lacração. Lacres. Eu já vi uns gordos amarrar corda na barriga, na banha, e ficar desfilando pra ganhar likes. Tudo por likes. E eu que não vou mostrar esses vídeos horrorosos, hein? Então, olha que coisa, amor. Tudo por likes. Aí você acha mesmo? Se um dia me perguntarem. Você vai pra guerra? Essa porra de guerra é o caralho. Você acha que eu vou defender esses vagabundos? Você acha mesmo? Não vou não, meu irmão. Ah, você tem que ser fã convocado. Convocado é o cacete, meu irmão. Então, vamos lá, balão. Vamos. Eu aqui, você aí, nós dois de nove. E vamos ver quem vai. Eu prefiro morrer do Quai pra... Eu não defendo essa córgia. Não defendo. Se um dia acontecer guerra, eu não vou defender esse povo, cara. Eu quero mais... É que se exploda. Eu quero mais é o triturador no rabo, saindo pela boca, assim. Se exploda. Eu tô cansado, meu irmão. Eu defendo a minha família. Eu batalho. Quantas vezes eu tô aqui na front line do YouTube. Falando pra milhares de pessoas. Alertando as pessoas. Já faço o meu trabalho, meu irmão. E nem... Não é o meu trabalho financeiro. É só pra alertar. Então, assim, já tô na frente aqui, batendo de frente. Agora, você acha que eu vou intervir pra safar com a bundada? Coitado do cara. Quem é a pessoa que vai me obrigar a defender o país com uma cambada de vagabundo como essa? Não vou mesmo, meu irmão. Não vou mesmo. Tá? Então, assim... Eu instigo vocês a não irem também. Tá? Eu instigo vocês a não irem. Esse é o nível. Eu não vou defender vagabundo. Pra quê? Pra esses caras foderem mais o país, mais do que já tá? Aí nós, que somos antigos. Pessoas que, sabe, estuda, corre atrás. Nós, que estamos alicerçando esse país. Carregando esse país nas costas. Nós vamos embora pra deixar essa juventude... Que é essa juventude que vai proteger a guerra. Se exploda. É que eles que vão pra guerra, meu irmão. Vão. E colocam uma sirene no rabo. E vão piscando. Igual vagalume. Se exploda, meu irmão. Eu não vou defender essa geração. Simples. Tá aqui meu comunicado oficial sobre guerra. O que vai acontecer, eles vão convocar as pessoas. Tenho certeza disso. Não irei por causa dessas vagabundo. Não vou, cara. Não tem quem me faça. Cambada de arrombado. Deixa pra lá, né? Mas é isso aí. Eu falo pra vocês. Então, essa é a geração que eu falo. Será que dessa vez... Porque eles esperaram praticamente quase 500 anos. Será que dessa vez nós vamos ganhar a guerra? É uma pergunta. É uma pergunta. Porque dessa vez eles bestializaram as pessoas, né? Então, mais ou menos aí, a ideia que eu falo pra vocês. Bom, eu espero que esse vídeo tenha trazido uma Blackpill pra você. Uma Blackpill lendária. Inclusive, o nome disso aqui é Plano do Diabo. A tradição dessa variante significa Plano do Diabo, tá? Inclusive, tem um relato sobre isso aqui no passado. Falando que era uma variante alienígena. Colocada no corpo humano pra descobrir a fraqueza do corpo humano. Logo, nós também temos a referência disso através aí do Bird Box, né? Eu não sei se foi aqui que eu peguei aqui, mas também temos a questão aí do Bird Box. Então, assim. Espero que você tenha entendido sobre o assunto, tá? Realmente o mundo tá mudando. Essa variante agora, ela é bem suspeita. E na minha visão, pode ser que seja alienígena mesmo. Porque você olha pro céu de noite, tá cheio de nave. Cheio de nave, meu irmão. Cheio de nave. E por que será? O que que tem no céu? Esses seres estão entrando na Terra. Agora, como que eles estão entrando na Terra? Uma pergunta. Ah, mas pela teoria bíblica da Terra parará, pururu, plana. Eles não poderiam. Eu não tô dizendo que eu sou desse grupo aí, não. Mas, meu irmão, no livro de Enoque, no livro de Enoque, é dito que a primeira, segunda e terceira camada do céu estão dominadas pelas trevas. É só você pegar o livro e ler. Leia com atenção. A primeira, a segunda e a terceira camada do céu estão dominadas pelas trevas. Ok? Só pra te avisar, camarãozinho. Então, o céu tem várias camadas. É mais ou menos a perspectiva do livro, tá? E tá dizendo o seguinte. Que a primeira... Ó, a lua, tá... Se não me vai lembrar, tá na segunda camada do céu. A primeira camada do céu são as prisões estelares. A segunda é a lua. E a terceira é algum comando de alguma porcaria. E aí, as três diz no livro de Enoque que as três primeiras camadas, ou as duas primeiras, posso ter errado, elas representam esses seres estranhos aí. Eu não sei. Não fui no céu pra descobrir se Enoque tava falando a verdade ou não. Mas eu acredito. Eu sou um cara que eu tenho a visão bíblica. E Enoque, apesar do livro dele ser apócrifo, em 1500 ou alguma coisa, ele estava junto da Bíblia. Então, eu acredito que, de certo modo, tem relação a isso mesmo. Então, Deus criou um campo eletromagnético, alguma coisa, pra impedir esses seres de virem pra cá. Porque eles estão, tipo, meio que na borda. É minha visão. Agora, eu formado a Terra, eu vou lá saber. Eu quero me envolver com essa história. Mas, basicamente, é isso, tá? Então, assim, a minha visão é... De alguma maneira, o campo magnético foi enfraquecido e eles estão entrando. E estão entrando pelo Brasil. Mais ou menos essa é a ideia que eu queria trazer pra vocês, tá? É evidente que, mais do que nunca, você precisa fazer uma aliança com Cristo. Bom, vou ficando por aqui. Sou o Humberto Volts. Confira os links na descrição. Participe do nosso grupo lá no Conteúdo Prêmio. Se você é aluno, manda uma mensagem, tá? O grupo tá assim, tá? Tá ideias sensacionais. Vou ficando por aqui. Fique na paz.